Vocês sabiam que se você ficar rodando próximo das vacas, elas vêm próximo de você? Que elas são curiosas. Vou mostrar aqui. Já manda esse vídeo pra parente que você sabe que é curioso. Se você tem parente curioso, manda esses vídeos pra ele. Que a gente vai chamar a atenção deles agora. Bora! Olha como eu vou ficar correndo. Olha lá, tá chegando mais um. Fui embora! Fui embora! Tchau, parente Yata! Eee! Bom domingo! Tchau! 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 Pra causar briga mesmo na família Tamo junto É isso aí Obrigado por assistir até aqui Ai, deu hora que deu vontade até de vomitar Mas é isso aí Elas são muito curiosas